Enfim, Vitão, acho que a gente poderia fazer uma live só para falar dos erros do Vitor Pereira. O cara não entendeu o que vale para o Corinthians, assim como o que vale para o Palmeiras, não deve. O cara não entendeu isso. Além da importância histórica desse jogo, o que ele vai sentir agora? Porque ele vai saber agora o que é tomar de 3 a 0 do Palmeiras. Ele vai sentir a pressão do clube. E, além de tudo isso, valia a liderança do Campeonato Brasileiro para o Corinthians. Valia a chance de abrir uma bela vantagem em cima do Palmeiras. E começou o Campeonato como um dos favoritos. O Corinthians tinha 6 pontos, poderia fazer 9 a 2. Agora, se eu sou ruim de matemática, se eu errar, vocês me corrigem aqui. Agora, eu fico com uma vantagem de 1 ponto só. Enfim, ele ignorou isso. 6 a 5. Eu entendo que é difícil você tomar a decisão. Vou poupar, não vou poupar. O jogo do Libertadores é um jogo importante também. Agora, como é que você tem que tomar essa decisão, na minha opinião? Cara, se alguém lá da comissão técnica fala, se você colocar o Renato Augusto para jogar, ele vai estourar. Se não, você coloca o Renato Augusto. Eu penso assim. Agora, porque se não, Vitão, é uma economia que você não está economizando nada. Porque você segura o Renato Augusto, você segura o William, você segura o Júlio, depois você tem que botar os caras para botar 2 a 0. Que é um desgaste muito maior. Mas, enfim, já falei um pouco aqui. A gente vai ter muito mais para falar, mas eu acho que daria para fazer uma live só sobre os erros dele. E, Vitão, segura aquela informação que eu tive. Não daria não, porque... Confirmar aqui, tá bom? Aquela informação que eu tive antes de a gente comentar, você segura, porque eu estou tentando confirmar ela aqui, tá bom? Tá, tá ok. Não daria para fazer essa live, não. Já vou ler o Superchat, só um minutinho. Porque eu tenho um compromisso no próximo sábado. Não dá para eu ficar falando aqui até sábado que vem das bobagens que fez o Vitor Pereira. Vamos ler o Superchat do Leandro Pereira. Aproveito vocês para participar com o Superchat e dá a like para a gente, pessoal. Tem bastante gente, a gente está gigante aqui. Mas poderia ter mais likes para ajudar a gente aí. 10 reais. Obrigado pelo Superchat, Leandro Pereira. Trabalho horroroso do Vitor e do VP. Fora, gabaritou, perdeu todos os clássicos. Parabéns aos envolvidos e preparem para a terça. Foi o quinto clássico do Corinthians no ano. Quarto com o Vitor Pereira. A quarta derrota. Desculpa, Perroni. Você falou que era difícil. Não acho difícil escolher, não. Até porque o Corinthians poupou o time contra a portuguesa quarta-feira. Portuguesa do Rio de Janeiro. Então vai chegar terça-feira contra o Boca. Só falta ligar a falta de ritmo. Porque se você não jogou na terça, se era para poupar o time hoje, então tinha que ter escalado o Renato Augusto e o Willian na quarta-feira contra a portuguesa. Então não venha com essa palhaçada. É ridículo o que foi feito hoje. Ridículo, né? O Corinthians fez costas no Palmeiras, apesar de ganhar essa imbecilidade pós-moderna que os idiotas aprovam. Oh, a posse de bola. 55% enfia a posse de bola naquele lugar. Não serve para nada. Para nada. A posse de bola não serve para nada. Para nada. Sabe quem ganhou a posse de bola em Flamengo até de Paraná? O Flamengo. Qual?